Pai do Senhor, o meu nome é Railão e eu sou a Melissa e nós queremos cantar uma música pra você nesse momento que se você prestar bem atenção ela vai falar a forma que Deus ele cuida da gente, como Deus ele providencia o que nós precisamos e como ele cuida da gente, amém? Nós vamos cantar a música Galhos Secos Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador vê uma flor a brotar Olhai, 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 os lírios crescerão no campo E o Senhor, nosso Deus, os tem alimentado para a nossa alegria Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador vê uma flor a brotar Olhai, 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 os lírios crescerão no campo E o Senhor, nosso Deus, os tem alimentado Para a nossa alegria 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 Amém.